Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Tudo isso, se eu consigo mentalizar que eu consigo fazer as coisas, é porque eu consigo Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse pequeno treino, desse pequeno vlog, desse pequeno bate-papo nosso E eu vou ter que encerrar o vídeo sem a criança que estava aqui porque ela já foi embora Te vejo no próximo vídeo, se você gostou se inscreve aí, deixa o seu like e fui!